Tá bom, chega. Tá bom, faze. Não, porque tá bom. Peraí, nem te dê a foto. Vai. Tá bom, vai. Vai. Vai, pô. Peraí, pô. Onde é que eu vou? Vai, isso, vai. Peraí, para agora. Vai, anda. Para agora. Vai, isso, pronto. Fica olhando pra cá, calma. Isso. Tchau. Bora, volta, tá bom.